Pessoal, o Zap tá trancado no quarto do Piero já faz uma hora. Uma hora? Isso mesmo, galera. Nós estamos muito preocupados, né, Helena? O que será que ele tá fazendo? E outra coisa, por onde que ele entrou aqui em casa? Ninguém sabe. Breno, você viu o Zap entrando aqui em casa? Não. Não? Você, Helena? Também não. Amor, eu também não vi agora. É o seguinte, a gente vai ter que ali perguntar pro Piero se o Piero está bem. Vamos, vamos. Vamos? Vamos lá, então. Vamos. Tô muito preocupada. Eu também estou muito preocupado. Vamos tentar ouvir alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a porta tá aberta. Não, tá trancada. Trancada. Meu Deus. Breno, tá ouvindo alguma coisa? Não. Também não. Piero! Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, pai. Brasil. O Zap está aí com você? Vem cá. Tá. O Zap está lá. Tá. Vamos. Vamos lá pro canto. Vamos lá, vamos. Vamos. Ó, aqui, ó. Seguinte. Ó, eu falei pra vocês de ir pro canto, pro Zap não ouvir. Vamos lá no quarto gamer e vamos olhar na câmera de segurança. Pra gente ver o que que tá se passando dentro do quarto. Porque eu acho que vamos ter que chamar a polícia. Pessoal, a gente está aqui no quarto gamer olhando as câmeras. E olha isso aqui. O que que tá fazendo? É uma cena muito estranha e não dá pra entender. E... O que vocês acham que é? Oh, não sei. O que é aquilo? Meu Deus. Coitado do Pinheiro. Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. Tá. Olha ali, pessoal. É isso aí que nós estamos vendo, ó. O Zap. Tá passando alguma coisa na cabeça do Pinheiro. Tinta o creme. Meu Deus. O que que é isso? Será, gente? Coitado do Pinheiro. Ele quer estragar o Pinheiro, eu acho. E o cabelo dele tá diferente, amor. Olha. Eu não sei. Tá meio estranho. Tá de outra cor. Olha lá, ó. Eu não sei que cor que é. Olha lá, olha lá. Olha lá. O Pinheiro ficou bravo. Não, não, não. Deve tá doendo. Meu Deus. Ele não tá querendo, gente. Ele não tá querendo. Eu acho que tá ardendo. Coitado do Pinheiro. A gente vai ter que dar um jeito. Vamos lá fora. Eu tenho um plano. Vamos lá. Vim. Pessoal, eu e a Helena vamos tentar subir lá em cima, ó. Que lá naquele quarto lá é a janela do quarto do Pinheiro. Isso mesmo. Olha a escada, gente. A escada está aqui, ó. E eu vou tentar subir, tá bom? Cuidado, amor. Ah, olha lá. O Zap. Meu Deus. Tocinho. Ele tá mexendo a cortina. Ah, eu não consigo. Ah. Ele fechou a cortina, amor. Ele fechou. Ah, Helena. Eu vou tentar subir, tá bom? Devagar. Eu vou. Vai. Vai, meu Deus. Não, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Melhor descer. Muito alto. E agora? O que a gente vai fazer? Vem. Vamos. Helena, você conseguiu ouvir alguma coisa? Nada. Nada? Tá muito silêncio. Vou perguntar. Piero. Oi. Quanto tempo o Zap vai ficar contigo aí? Pergunta pra ele. O Zap, quanto tempo você vai ficar? Aqui. A gente falou. Ah. Viu o que ele falou? Tá bom? Vem, vem, vem. Vamos lá. Fala pra ele. Vamos. Ele falou 20 minutos. A gente vai ter agora que esperar 20 minutos. Amor. O Zap falou 20 minutos. Ai, muito tempo, amor. Vamos ficar esperando. O meu está acabando, galera. Eu também tô cansado. Eu tô até com medo do que... Como o Piero vai sair dali? Eu também. Meu Deus. Ó. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Senta, Helena. Eu vou ter que contar uma coisa pra vocês. Ok. Seguinte. Ó. O Zap não pode saber. A gente vai ter que ir embora dessa casa. Pra gente ter um Natal... Sério? Diferente. Se a gente ficar aqui, o Zap vai estragar o nosso Natal. Então, seguinte. Amor. Temos 20 minutos pra fazer a nossa mala. Helena, vamos fazer a mala? Vamos, vamos. Quando o Piero sai dali, a gente vai embora dessa casa. Tá bom. Tá bom? Não vai ser pra sempre. Vai ser só pelo menos o Natal. Uma semana. Breno. Não vai ser. Já faz 20 minutos e o Zap não saiu. Ainda. É. E agora? Não sei. Ele tá saindo. Ai, meu Deus. Olha lá, Breno. Olha lá, Breno. Ele tá saindo, Breno. Meu Deus, Breno. Olha lá o Zap. Vem, vem. Vamos entrar aqui. Vamos ficar com ele. Meu Deus, Breno. Ele tá saindo. Breno, vamos seguir ele. Tira o chinelo, Breno. Não faz barulho. Vamos, 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 Breno, Breno. Vamos seguir ele, Breno. Onde que ele vai? Meu Deus. Será que ele vai embora? Breno, Breno. O que tu acha, Breno? A gente segue ele, não? Ah, não, não, não. Vamos só ver pra onde que ele vai. Pra ver se ele vai embora. Ah, lá. Ele tá indo embora. Foi embora. Mãe, eu vou marcar ele. Ele foi embora. Vamos lá ver o Piero. Vamos. Agora vamos ver o Piero. Breno. Vamos ver o que aconteceu com o Piero, Breno. Toda a família que tá lá. Vamos ver o que aconteceu com o Piero. Breno, eu tô saindo muito rápido. Chama, chama. Chama todo mundo. Vem, 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 meninas. Ó. Luta aqui, ó. O Zap foi embora. É. A gente seguiu ele. Ele pegou e saiu andando e foi embora. Que bom. E agora a gente vai ali ver o Piero. Vamos ver o Piero. Vamos. No 3, a gente abre o quarto do Piero. 1, 2, 3. Piero. Cadê o Piero? Ali. Piero. 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 Que uma peça. Você está bem? O que foi, Piero? Você não pode ler meu cabelo. Ai, meu Deus. O que o Zap fez com o cabelo dele? Você que ele raspou? Piero, não me diz que o Zap raspou o teu cabelo. Ah, não. Tá caneca. Não. Não foi isso. Não foi isso. Piero, a gente precisa ver o teu cabelo. Não. Piero, mostra pra gente. Por favor, mostra. A gente viu na câmera de segurança que ele estava passando algum produto e alguma coisa. Tá com vergonha? Não, mas ele fez uma coisa que eu não quero mostrar. Ih, gente. Agora. Eu puxo. Então, espera um pouquinho. Não, vamos esperar o que ele vai mostrar. Nós vamos tentar convencer ele. Ele está curioso com o cabelo do Piero. O que aconteceu com o cabelo dele, gente? Que gostoso. Meu Deus. Piero. Piero. O quê? O que ele fez na tua sabrancelha, Piero? A tua sabrancelha está com risquinho. Ai, risquinho dos cria, não. Meu Deus, Piero. Não, você está escondendo alguma... Por que está com essa roupa do zapinho? É porque... Hã? Pode falar. Fala. Não engagueja. Ah. Piero. É porque eu achei legal a roupa. Eu achei legal. Está muito estranho isso, amor. O que a gente faz, amor? Deixa eu ver, por favor. O teu cabelo... Tá, vamos fazer o seguinte, então. Tá. Vamos fazer o seguinte. Tu vai ali atrás no teu closet e mostra para a tua mãe. E a gente vai ficar aqui, né, Helena? Vai lá, mostra para ela. E ela vai dizer para a gente depois. Por favor, Pinho, por favor. Tá, então. Tá. Breno, vem aqui. Nós vamos ficar aqui esperando. Amor, olha tudo lá. E conta para a gente. Piero, Helena. Tu fez só... Boa. O que que tu acha que ele fez o cabelo do Piero? O que, amor? Ai, meu Deus. Não desmaie, amor. O que que foi? O que que foi? Piero, deixa a gente ver. O acorde era só para mim. Amor, é muito chocante. Meu Deus. É muito chocante, amor. Não chora, amor. Meu Deus. Não, por favor, Helena. Ô, Piero. Oi. Foi tu que pediu para ele fazer isso contigo? Não. Ele te obrigou? É. Tá. Mas assim é maneiro. Hã? Tu achou maneiro? É, o que ele fez no meu cabelo. Sim. Caramba. É, o que ele fez no meu cabelo? Ah, mano. Vamos lá. Vai para mim. Vai, Helena. Piero. Tira, Piero. Piero. Pira. Uau. Que... Não. Vem cá, Piero. Eu confesso que eu gostei. Hã? Eu gostei. Eu gostei. Não, mas... Meu Deus. Vem na luz aqui. Ficou muito tarde. Piero. O que que é isso que ele fez? Ele levou o teu cabelo? É. Levou. Caramba. Nossa. Mano. Mano. Olha como ficou. Meu Deus. Olha aqui. Ele fez dois risquinhos aqui atrás. Olha, Piero. Que bom. Breno. O que que tu achou o cabelo do Piero? Eu achei muito bonito. Muito bonito? Cabelo de Kia. Quê? Cabelo de Kia. Cabelo de Kia. Ele falou. É. Que esportista. É cria, né? Cria. 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 Aí ficou mandraque. E por que que ele fez isso? Qual que é a intenção disso? É isso que eu queria saber também. Mano, mas... Olha. Mas ficou top. É. Caramba. Oi. Será que é pra combinar com o Natal? Mas... Tem a ver com o Natal isso? Não. Ah, o Natal deve. Tem alguma coisa a ver? Levou. Ah, eu também quero. O que? O que? Eu também quero. Ali, o Breno também quer. Como é que é? O que? Eu também quero. Tu quer levar o cabelo? Vamos chamar o Zap pra levar teu cabelo. Não, eu tô brincando. É o seguinte, ó. Não, esse cabelo quer dizer alguma coisa. Ficou muito estilando. Mano. Que louco, mano. Eu tô brincando. Caramba, cara. É real? É uma peruca, gente. Eu tava brincando aqui. Ah, é. Jura. Viu? A gente vai aproveitar. Vamos aproveitar. Isso. Piero, escuta, gente. Breno, a gente teve uma ideia de ir embora da casa. É, não sei. Isso mesmo. Nós vamos passar o Natal em outro lugar. Sério? Sim. Onde? Depois eu conto pra vocês que eu tenho medo que o Zap esteja ouvindo. É. A mãe já fez a mala. Faz a tua mala e vamos viajar. E vamos passar o Natal num lugar diferente. Quantos dias? Três dias. Tá bom? Eu já sei. Vai ser sábado, domingo e segunda. Terça-feira a gente volta pra casa. Oi. E o Zap não vai estragar o nosso Natal. Natal. Beleza. Mas, mano, esse cabelo ficou muito maneiro, cara. Que loucura. Eu tô até batendo aqui no Batman. Para, Batman. Então, vamos arrumar a mala? Bora. Vamos. A gente vai embora. Tira esse negócio do Zap que eu tô com medo. Tá bom. Meu Deus. Caramba, mano. Pierre Stardt ficou diferente. Ficou bonito, hein, cara? É, é. Parece que te melhorou. O cara ficou bonitão. Claro, ficou mais estiloso. Combinar com o Natal, né? Nevou. Ah, velho. Ficou bonitão. Ficou bonitão? Aí, o menininho gostou. Melinho. Cria. Eu também quero pintar. Quê? Eu também. Tu também? Eu também. A Iliana vai ficar com o cabelo de velha. Ah, vai ligar aqui. Também tá. Melinho. Melinho, seu cabelo tá de tira. A Iliana vai ter... Oi. O cabelo dele tá de quê? O cabelo dele vai ter... Ela vai ter uma vovazinha. E o Piero? E o cabelo do Piero? E a Kia. Kia? Não. Como é que tu fala... Vai! Ô, Breno. Como é que tu fala pro Piero? Aqui é? Kia. Caramba. Vai. Aqui é Kia, caramba. Tá bom. Chega de brincadeira. Vamos arrumar as malas e vamos embora. Um, dois, três. Estão prontos? O que é isso, Breno? Vamos, vamos, gente. Bora, bora. Bora. A família busca a pé, vai viajar e vamos fugir do ZAP. Vai, bora. Vamos, bora. Então, pessoal, agora nós estamos indo pro lugar secreto que meu pai falou aí, que até Agora eu não sei E pessoal, a gente tá querendo ir pra esse lugar Pra ficar um pouco longe do zap Porque o zap sempre estraga tudo E como tá chegando o Natal, a gente tem que aproveitar um lugar de paz Em família Porque o Natal é um momento muito bom Que Jesus nasceu ainda, inclusive, né? E a gente quer aproveitar Sem ter um monstro atrás que fica incomodando Estragando as coisas Então a gente quer ficar um pouco longe do zap Feliz Natal! Uhul! Uhul! Feliz Natal pra todos que estão assistindo o vídeo E tenha um bom momento de família neste momento Aproveite bem com a família E pessoal, se tiver liberado os comentários Comentem embaixo do vídeo Aqui estão nessas quatro malas Pra onde vocês acham que a gente vai? Tá, então vou fazer uma pergunta aqui Helena Pra onde você acha que a gente vai? Fora do Brasil? Não sabe? Eu acho que a gente tá indo dentro do Brasil numa praia Hã? Pra onde tem a sol? É pra lá que eu vou Eu acho que a gente vai numa praia Não podemos falar, não podemos falar Mas tu nem me falou isso Não, mas é que o zap pode ouvir, né? Ah, tá Tá bom? E vai que é Então é isso, galera Deixa o like, se inscreva no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nem de novo aqui no canal Beleza? E pessoal, comenta aí o que vocês acharam do cabelo que o zap fez no pelo Lancei, eu levou Levou Então é isso, pessoal Tamo junto É nóis E agora partiu viagem Partiu Vamos embora Vamos levar nossas malas Vamos levar as malinhas, gente Vamos